Depois de meses de expectativa de todos os lados, começou nessa quinta-feira o julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. No primeiro dia não foram apresentados votos, mas as palavras ouvidas no plenário foram duras contra o ex-presidente. O discurso contra a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, mesmo que não visasse a esses resultados específicos, não poderia ter mais expressiva revelação do seu infesto potencial antidemocrático. Igualmente, sob esse segundo ângulo, se exibe a gravidade das circunstâncias. O quarto elemento caracterizador do abuso de poder político. O processo é centrado na reunião que Bolsonaro fez com embaixadores em julho do ano passado, na qual atacou as urnas eletrônicas e pôs em xeque a lisura do processo eleitoral. Para a acusação, ela faz parte de uma narrativa golpista do ex-presidente. O julgamento será retomado na próxima terça-feira e a expectativa é de que Bolsonaro seja condenado. A grande questão é se haverá um pedido de vista, o que atrasaria o desfecho em algumas semanas. Qual o ponto de hoje? Discute o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral e quais as estratégias da acusação e da defesa em um processo que deve mexer com o cenário político no país. Quem conversa com a gente é a colunista Bela Megali, que traz os bastidores do julgamento em Brasília, e o advogado Rafael Morgental, especialista em direito eleitoral, explica as diferenças entre esse caso e outros processos semelhantes. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 23 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Bela Megali, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Ao Ponto. E a gente falou por muitos e muitos episódios desse julgamento no TSA e finalmente começou nessa quinta-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse primeiro dia, acusação e defesa apresentaram seus argumentos. Também se manifestaram o Ministério Público Eleitoral e o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, nesse primeiro dia, especialmente nesses dois últimos que a gente mencionou, a indicação foi a de que Bolsonaro vai ser condenado, né? Oi, Felipe. Oi, Carol. Olá, ouvintes. Pois é, Felipe. Sim, o Ministério Público Federal, ele apontou e reconheceu a existência de vários elementos envolvendo ali abuso do poder político de Jair Bolsonaro quando era presidente. O Ministério Público apontou, por exemplo, o desvio de finalidade do cargo na reunião contra embaixadores e também a tentativa de obter vantagem eleitoral indevida. Então, está claro ali o posicionamento pela perda dos direitos políticos e na elegibilidade do ex-presidente. E o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, também sinalizou na leitura do documento de que vai por essa linha, está claro, inclusive citou uma série de documentos aí que formam esse contexto, falou de 602 documentos envolvidos nesse contexto. As críticas dirigidas contra o sistema eletrônico de votação tiveram como fio condutor a reiterada referência a inquérito no qual a Polícia Federal teria concluído, segundo o primeiro investigado, que Harkens tiveram acesso a diversos códigos fontes e teriam sido capazes de alterar nomes de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. B, a fala do primeiro investigado possui marcadores cronológicos que conectam passado, momento presente e projeções para o futuro. E o que indica é que o roteiro que já está previsto ali da ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro teve o start hoje e deve se construir ao longo dessas próximas sessões do Tribunal Superior Eleitoral. Bela, quais são as principais provas apresentadas contra o ex-presidente? Eu avalio que a gente tem ao menos duas provas bem importantes, uma delas é o próprio vídeo da reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores, porque mostra ele utilizando verba pública, o espaço público, para fazer uma reunião com ataques ao sistema eleitoral brasileiro, ataques que foram reiterados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro desde antes de sua primeira eleição. E também especial a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, que posteriormente foi anexada a esse processo. a própria acusação, o advogado de acusação do PDT, partido que move essa ação no Tribunal Superior Eleitoral, aponta que essas provas fazem parte de uma narrativa golpista realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que veio se construindo ali desde a reunião com os embaixadores, enfim, até aponta outros elementos ali envolvendo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro de maneira geral. Essa palavra golpista foi até repetida várias vezes na plenária dessa quinta-feira, mas a defesa tentou dizer que o Bolsonaro se cedeu, disse que o Bolsonaro se cedeu naquela reunião com os embaixadores, até sugeriram a fixação de uma multa, mas disseram que tudo ocorreu dentro das atribuições do cargo de presidente. É isso, a defesa representada pelo ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira, até admitiu que na reunião com os embaixadores o Bolsonaro fez um discurso forte, desinibido nas palavras do ex-ministro e hoje advogado de Jair Bolsonaro, e ele pediu para que fosse fixada uma multa ali por falas de conteúdo desinformacional. Agora, ele também tentou desvincular o ex-presidente Jair Bolsonaro dos atos golpistas no dia 8, onde ocorreu a invasão e depridação nos prédios dos três poderes, no dia 8 de janeiro, mas o fato é que está explícito que não é uma atribuição de um servidor público e de um presidente da da República mentir e atacar o sistema eleitoral e a democracia brasileira. E foi isso que ficou registrado nessa agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores. A defesa até apontou que foi uma resposta ali à reunião que o ministro Edson Fachin, na época presidente do TSE, teve também com os embaixadores. O Bolsonaro também utiliza esse argumento, mas o fato é que o ministro Fachin saiu em defesa da credibilidade e do sistema eleitoral brasileiro que vinha sendo atacado pela maior autoridade do país, que é o presidente da República. A defesa também pede que, assim como no julgamento da chapa Dilma Temer, provas produzidas posteriormente à denúncia não sejam aceitas, né? É o caso da minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. É, porque no caso Dilma Temer houve de fato uma rejeição e de outros pedidos ali de provas anexas das temporâneas ao papo e o que acontece é que os direitos políticos, tanto da ex-presidente Dilma quanto do de Temer, que na ocasião era o presidente, foram mantidos. Mas é um cenário bastante diferente do cenário que o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra hoje. O que a defesa argumenta, como eu citei inicialmente aqui no podcast, é que a minuta do golpe e a reunião com os embaixadores, ambas fazem parte dessa narrativa golpista que foi sendo construída pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao longo de seu governo. Então, por isso, seria justificada o ingresso, né, a validade dessa minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres nesse julgamento e por isso ela é uma prova importante que tem que ser avaliada. E, de fato, o documento mostra como a gente esteve perto mesmo, né, de uma tentativa de golpe se não foi realizada ali, diretamente pelo ex-presidente Bolsonaro, pelo entorno do ex-presidente, que ele não fez o papel institucional de uma autoridade da República, do gabarito de um presidente, que é frear qualquer tentativa nessa frente. Bela, parece que, pelo que a gente viu nesse primeiro dia e pelo que se ouve nos bastidores, a grande dúvida agora, não é sobre o veredito, mas sim sobre quando esse julgamento vai terminar, muito se fala na possibilidade de pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro. Ele já deu algum indício do que vai fazer? Não, Cássio, em conversas recentes, ele tem admitido que o pedido de vista é uma possibilidade, mas tem dito que ainda não está decidido sobre como vai conduzir esse caso. O fato é que a gente, no entorno do ex-presidente, que está otimista e avalia que o Cássio vai pagar essa conta, já que ele é um indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro e que vai pedir a vista do processo, postergando, assim, em 90 dias a conclusão dessa ação que deve tornar o Bolsonaro inelegível. E já tem outra parte, mais pessimista, que avalia que o Cássio e o Bolsonaro estão distantes e que o ex-ministro não deve fazer esse gesto e se une ali à ala que abandonou o ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato é que o Cássio pode ter esse desgaste, né, de ter um posicionamento contra o Bolsonaro e enfrentar algum desgaste nas redes com os bolsonaristas, os apoiadores ali de primeira ordem do ex-presidente. E eles vêm jogando com isso para pressionar o ministro Cássio Nunes a sentar em cima da ação e dar uma... enfim, e fazer o pedido de vista, né. Agora, o Cássio Nunes não é o único alvo de pressões dentro do Tribunal Superior Eleitoral para que paralise essa ação. Também tem pressão de interlocutores de Jair Bolsonaro junto ao Raul Araújo, que é outro magistrado da corte eleitoral, que chegou a dar decisões também ali alinhadas ao bolsonarismo. Então, também tem um movimento, justamente porque o voto de Raul Araújo viria antes do Cássio. O do Cássio, pela ordem ali, ele seria o sexto entre os sete ministros a votar, no caso, e a ideia é que, vindo o cenário ideal para Bolsonaro, é que esse pedido de vista, essa paralisação acontecesse logo no início do processo. O Bela, o PL tinha recomendado que Bolsonaro submergisse, não atacasse o TSE, mas ele fez exatamente o contrário, né. Foi ao Senado na quarta-feira e deu uma entrevista. Há uma leitura de isolamento do ex-presidente? Existiu uma forte recomendação para que o Bolsonaro submergisse, não provocasse o judiciário até o início e durante o julgamento. mais a gente acompanhou quatro anos de governo e viu que o Bolsonaro costuma fazer ouvidos loucos, né, para os seus conselheiros, ainda mais aqueles que querem baixar a fervura e faz o que ele bem entende. Foi isso que aconteceu na quarta-feira. Ele não seguiu os conselhos nem de Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, nem de Braga Neto, que também hoje integra o partido e foi ministro do seu governo e resolveu ir ao congresso, né, num dia de muita cobertura jornalística, muita movimentação, já que era a sabatina de Cristiano Zanin que foi aprovado para o Supremo Tribunal Federal. E lá, o Bolsonaro fez uma série de falas comparando, inclusive, o seu caso com a caçação da chapa Dilma Temer, falando que qualquer decisão diferente daquela que manteve os direitos políticos de ambos seria uma injustiça. O fato é que essa atuação do presidente foi considerada uma atuação suicida, uma atuação kamikaze pela cúpula do seu partido, o PL. E tem a leitura de que o Bolsonaro, com essa postura, ele teve uma ação ainda mais arrogante em relação aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, como se quisesse, enfim, ensiná-los ali a maneira de que deveriam conduzir o seu voto. Então, o Bolsonaro desobedeceu, ou melhor, não atuou, né, de acordo com as orientações que teve e resolveu falar e assim deve seguir, assim deve seguir falando. Ele também teve uma agenda nessa quinta-feira em Porto Alegre, também se desvinculou da minuta golpista, tentou defender a sua inocência no caso. Então, a gente deve ver o ex-presidente repetindo esse discurso por um bom tempo ali, pelo menos até haver a conclusão desse julgamento, que tem ao menos mais duas sessões previstas. Já tem um plano de rota para depois do julgamento? Tem sim, e esse plano de rota, ele aponta para duas frentes. Uma é viajar o país com um discurso de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, até visando a manutenção do seu capital político, e o outro é apostar no discurso de vítima de que ele seria um perseguido político. Até vale apontar aqui para os nossos ouvintes que essa conduta lembra um pouco a estratégia do ex-presidente Lula na Lava Jato. Não sei se os nossos ouvintes vão lembrar, mas o Lula chegou a fazer as caravanas, caravanas de ônibus pelo Brasil, e também sempre se colocou como um perseguido político. Isso chegou a ser reconhecido pela justiça, no caso do ex-presidente do Lula, porque veio à tona a atuação considerada parcial do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao petista. E o Bolsonaro tenta seguir esse roteiro, só que é bem mais difícil ir nesse cenário para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque tem uma série de frases, provas e condutas deliberadas dele, questionando o sistema eleitoral em plano, disputas e até a população contra os demais poderes, em especial o judiciário. Então, é um cenário distinto e é difícil que o Bolsonaro, que também tem um nível alto de rejeição, consiga angariar todo esse apelo que ele está buscando nessa estratégia. Bela Megali, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Bela. Bom fim de semana. Obrigada a você, a Carol, aos ouvintes. Um bom fim de semana a todos. Doutor Rafael Morgental, bem-vindo aqui ao O Ponto mais uma vez. A Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja considerado inelegível, alegando que ele atacou as instituições eleitorais e que isso contribuiu para inquietar ânimos pessimistas com relação à legitimidade do pleito. E o relator desse caso, no TSE, o ministro Benedito Gonçalves, disse que Bolsonaro construiu um arco narrativo alarmista. Isso é só o início, foi a primeira sessão desse julgamento de um processo que pode deixar Bolsonaro inelegível. O senhor acredita que, à luz da legislação eleitoral, há evidências para a condenação do ex-presidente? Carol, tudo bem? Um salve a você, ao Felipe e aos ouvintes do O Ponto. Bem, o primeiro indício que nós temos, que apontam para uma possível condenação do ex-presidente, é o próprio relatório do ministro Benedito Gonçalves e já também a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral. Os parâmetros da causa foram bem colocados, agora a gente espera um julgamento. Acho que é importante destacar que as duas sustentações orais da acusação e da defesa foram bem convincentes, mas, afora essas formas jurídicas, parece que se cria um ambiente já na sociedade, na imprensa, nas rodas de conversa, em que dificilmente o presidente e o ex-presidente Bolsonaro vai escapar de alguma declaração de inelegibilidade nos 16 processos que ele responde no TSE, em função da última eleição. É interessante que o processo que primeiro chegou a julgamento, nessas 16 ações, diz respeito a uma disputa, se é que se pode colocar assim, entre o ex-presidente e a justiça eleitoral. A justiça eleitoral na sua vertente administrativa, mais especificamente de condução da parte tecnológica do processo eleitoral. O que pode ser até um recado, no sentido de que o Poder Judiciário Eleitoral está preocupado com a confiabilidade do sistema, entende que uma baixa confiabilidade pode nos levar a um caos institucional, então, possivelmente dará uma decisão aqui bem contundente. O relatório já é uma espécie de esboço do voto, porque ali o ministro Benedito Gonçalves ele tem que sanear o processo. Então, ele fala sobre a produção das provas, a oitiva das testemunhas, as decisões liminares que ele tomou monocraticamente, todas favoráveis à acusação. Tudo isso indica para um contexto condenatório. E a manifestação do procurador também. Agora, os votos vão ser revelados na semana que vem. Eu não espero uma decisão absolutória. Isso não tem a ver com desejo, tem a ver com percepção. O que talvez possa variar são os fundamentos da decisão, porque existe uma sensibilidade nesse tema. Normalmente, o que a justiça eleitoral faz? Ela avalia um discurso de um candidato contra o outro. Um contexto de disputa, digamos, polarizada. Aqui, a peculiaridade é que a justiça é, digamos, na tese bolsonarista, ou na tese do presidente Bolsonaro, que a justiça é parcial. Então, como é que ela vai se desincumbir dessa posição? Existe uma boa parte da população que adere ao discurso do presidente, no sentido de que, apesar da falta de qualquer comprovação ou evidência, as urnas não são confiáveis. Ele argumenta, em síntese, a ausência de provas de que não há fraude, o que é uma prova impossível. A gente já está fora da racionalidade, a gente já está num campo da fé e muita gente adere a isso. Então, como a justiça eleitoral vai lidar com essa variável de explicar uma decisão judicial é um ponto interessante, mas no sentido condenatório, imagino eu. Aproveitando que o senhor mencionou os argumentos da defesa de Bolsonaro, dos aliados de Bolsonaro, na sessão dessa quinta-feira e antes mesmo do início do processo, a defesa do ex-presidente vem se queixando da inclusão no processo da famosa minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eles citam muito, inclusive foi citado que no caso do julgamento da chapa Dilma Temer, novas provas não foram aceitas. Dá para comparar esses dois casos? Olha, precedentes sempre são importantes, ainda mais que a gente está falando do ensaio de uma condenação de chapa presidencial, que foi esse julgamento que você referiu. Então, é o caso mais próximo para a gente buscar alguma similitude, alguma jurisprudência. Quatro dos sete ministros não consideraram suficientes as provas apresentadas pelo relator para caçar a chapa vencedora da eleição presidencial de 2014. Napoleão Maia considerou que todas as informações apresentadas pelo relator não eram procedentes e votou contra a caçação da chapa Dilma Temer. O procurador respondeu a essa questão esclarecendo que novas provas a respeito dos mesmos fatos já controvertidos podem ser admitidas. O que aconteceu lá na época da chapa Dilma Temer é que novos fatos vieram à luz. Então, tem uma diferença entre o fato e a prova do fato. Eventualmente, a prova vai ser descoberta muito depois da ocorrência do fato. Agora, se a gente coloca esse documento em teste nessas premissas aqui, parece que ele não passa, porque ele diz respeito a eventos que estão distantes daquele fato que a acusação delimitou. Aliás, essa foi uma estratégia, a meu ver, inteligente da acusação. Em vez de fazer uma ação do tipo conjunto da obra, a acusação do PDT delimitou o problema, a fala na reunião com os embaixadores. Então, é disso que se trata neste processo. É claro, como foi referido na primeira pergunta ali, há um arco narrativo alarmista que, numa sequência cronológica, pode levar à ideia de um ataque à instituição eleitoral, como talvez um atalho para um golpe de Estado, mas essas coisas estão distantes no tempo e talvez elas não tenham uma relação tão imediata. Então, eu acho que esse documento aqui não é muito conveniente, muito relevante à causa, porque nós estamos falando aqui, na verdade, da relevância eleitoral das provas. Em que isso teria contribuído para uma vantagem eleitoral? Talvez isso possa vir a indicar, sim, atos preparatórios no ensaio golpista, mas, do ponto de vista eleitoral, qual a relevância? Salvo engano, a gente tem outras instituições, além do TSE, para velar pela institucionalidade do país, no sentido maior. O Supremo, a Polícia Federal. Então, isso me parece que polui o processo e não resolve a causa, não contribui para a causa. É uma discussão apenas periférica. Mas, claro, numa visão mais defensiva, sempre é importante mostrar que o tribunal já foi mais favorável à defesa em situações anteriores. Quer dizer, o que você está dizendo é que o que está em jogo nesse julgamento é única e exclusivamente aquela reunião com os embaixadores e não necessariamente um contexto mais amplo de ataques ao processo eleitoral e à democracia, ainda que os fatos estejam relacionados. Sim. A gente tem um combo, Carol, de acusações que vão desde o Auxílio Brasil, teve aumento do número de famílias, antecipação de benefício, consignação e pagamento, auxílio a caminhoneiros, aos motoristas de aplicativos, às motociatas, às lives. Então, no bloco ali de acusações políticas tem muita coisa. E nessa parte de comunicação faz sentido até. Eu entendo a ideia de que a minuta de golpe, como assim ficou conhecida, esteja nesse ecossistema da desinformação. Mas não fecha muito nem com a estratégia da acusação, que é pegar um fato e bastar um fato provado, considerado ilícito, para gerar um objetivo que é a declaração da ineligibilidade, já que a chapa não foi eleita. Se houvesse sido eleita, nós estaríamos falando aí da cassação dos diplomas. Algo bem mais grave. Falando na chapa, e a situação do vice na chapa, o general Braga Neto? O Ministério Público defendeu a absolvição dele, mas dá para condenar o Bolsonaro e não o vice dele? Felipe, é importante nós dividirmos as consequências de uma decisão da justiça eleitoral em duas vertentes. Uma é a cassação do diploma, do registro, do mandato, de quem foi beneficiado por um ilícito eleitoral, que ganhou viciando o jogo ou sendo favorecido por um vício do jogo. Então, qualquer tipo de abuso que você imaginar aí, político, econômico, dos meios de comunicação, a gente está aqui no domínio do abuso do poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, nesse caso que nós estamos analisando. Tudo isso pode gerar cassação, apesar dos atos e da vontade do beneficiário. Em tese, é possível que uma pessoa seja beneficiada por um ilícito que nem conhece. Ela vai ser cassada. Por que o candidato a vice estava na ação, foi colocado na ação? Porque quando a ação foi ajuizada, além da inelegibilidade, era possível a cassação da chapa, caso eleita. E aí o vice, que sofreria as consequências, teria direito de se defender. Como isso não se confirmou, nós estamos lidando pela primeira vez na história com o julgamento de um ex-presidente que não se reelegeu, a pena que sobrou, a consequência que sobrou é a segunda, é a inelegibilidade dos responsáveis. E não foi em nenhum momento trazido qualquer elemento de responsabilização do candidato a vice, até porque esse processo está muito focado, essencialmente focado num vídeo gravado no momento da reunião com os embaixadores, que foi transmitido depois pela TV Brasil, circulou nas redes sociais e foi proibido. Então, a única pessoa responsável por esse ato foi quem a promoveu, o próprio presidente da República, ex-presidente. Por essa razão, a meu verá, acertadamente, o candidato a vice deve ser realmente absolvido. Agora, professor, por que esse tipo de julgamento demora tanto? No caso da chapa Dilma Temer, agora também no caso do Bolsonaro, são julgamentos que acontecem bem depois das eleições. O Bolsonaro poderia ter sido reeleito, mesmo com todas essas graves denúncias, que incluem não só a reunião com os embaixadores, mas como o senhor bem lembrou, denúncias de abuso de poder econômico e outras. O senhor acredita que é preciso aprimorar e agilizar esses mecanismos de controle da justiça eleitoral? Carol, eu como cidadão acho que a justiça sempre pode e deve ser mais rápida. A justiça, quando tarda, ela pode falhar e tende a ser injusta. Mas eu também devo te dar aqui uma resposta que, para o jornalista, talvez seja um pouco decepcionante. O tempo da justiça não é o mesmo tempo da imprensa e, seguramente, não é o mesmo tempo da sociedade e das redes sociais. É preciso passar por um devido processo legal, produzir provas, para que depois nós cheguemos a um juízo seguro. Uma das razões da instabilidade política no Brasil foi nós termos, e aqui acho que vale a pena a sociedade brasileira ir para o Divã e refletir, que nós tivemos judiciais com consequências implementadas sem decisão definitiva. E aí a gente pode colocar uma série de exemplos, inclusive o presidente Lula, mas há outros. Então, esses processos têm uma tramitação mínima. E aqui devo dizer também que a justiça eleitoral, em comparação com os outros ramos da justiça brasileira, ela é célebre. Os processos são rápidos, na média. Talvez o que nós estejamos vendo aqui, precisando, é de um controle em tempo real. Só que isso também cria uma outra problemática, e nós vimos isso no processo eleitoral, não faz muito tempo. Decisões liminares que tentam inibir em ato, ali no calor da hora, aquilo que pode virar uma vantagem competitiva, que depois vai gerar um mandato. E aí a gente sabe que a pessoa com um mandato, ela está, pelo menos pelo prestígio do cargo, um pouco mais protegida. Talvez isso, inclusive, ajude a explicar por que não se caçou presidente do Brasil até agora. Mas a gente resolve um problema e cai outro. Então, eu confesso aqui que não vejo uma solução de curto prazo. A gente até pode melhorar a legislação eleitoral, mas não vai ser muito diferente em futuras eleições levar pelo menos um semestre para processar uma causa dessa importância, para a gente ter uma decisão justa. Então, sim, parece que demora, mas mais rápido pode se tornar perigoso. E se essas decisões forem liminares em ato no processo eleitoral, nós corremos um sério risco de desestabilização do processo eleitoral. E a gente viu isso muito próximo de acontecer. Agora, voltando um pouquinho, usando outro, a gente usou um exemplo passado no começo do programa, agora vamos para outro aqui nessa nossa conversa. Em 2021, o TSA decidiu caçar o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Franciscini, por ataques ao sistema eleitoral das eleições de 2018. Agora, a corte está se debruçando sob uma acusação semelhante, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. A ideia é mandar um recado claro, mais um recado claro, de que esse tipo de ataque ao sistema eleitoral não será mais tolerado? Sem dúvida, Felipe. Eu acho que a justiça eleitoral, por muitos anos, entendeu que a segurança da urna eletrônica era algo dado, algo colocado. Eu tive o prazer de ser servidor por 16 anos, concursado na justiça eleitoral. Acompanhei no ano 2000 a implantação das urnas eletrônicas e vi uma instituição engajada em educar e orientar o eleitorado a respeito do funcionamento da urna. As urnas eram colocadas em vias de ampla circulação e esse trabalho arrefeceu. E no meio disso tudo, nós tivemos uma revolução tecnológica que colocou a informação na palma da mão e dúvidas começaram a circular. E fatos que antes não eram noticiados, como a invasão de bancos de dados importantes por hackers estrangeiros, anônimos. Isso cria na população uma dúvida razoável. E acho que foi esse o momento que a justiça eleitoral, essa transição, ela não captou, foi apanhada de surpresa. Porque no início, essa conversa sobre a urna eletrônica, ela parecia papo de perdedor. O próprio Aécio, quando perdeu a eleição para a Dilma, trouxe um questionamento formal. As urnas foram auditadas, enfim. E deu tudo ok, né? Ninguém lembra disso. Só que ficou ali uma narrativa possível, uma ponta solta. E há pessoas, eu acho que o ex-presidente Bolsonaro provavelmente acredita mesmo no que defende. Também isso aqui é irrelevante. Agora, até que ponto a justiça eleitoral vai conseguir convencer as pessoas, digamos que ela parta para uma nova abordagem, para evitar que isso aconteça? Até que ponto ela vai conseguir instruir, explicar à população a respeito de coisas que são essencialmente técnicas, que são acessíveis a uma minoria da população. Então, nós vamos ficar, enquanto estivermos fazendo eleições dessa forma, com tecnologia, nós vamos ficar na mão de especialistas. Talvez os partidos políticos tenham que estar um pouco mais próximos, a OAB, o Ministério Público, são atores que testemunham e participam do processo eleitoral. Então, não vai ser uma solução simples também. Talvez, complicando um pouco o nosso cenário, em algum momento nós vamos ter que partir para algo como uma votação online, pela própria dinâmica da sociedade. Esses deslocamentos físicos podem não fazer sentido para uma geração no futuro, além da nossa. Então, a justiça eleitoral tem que atentar para essa questão da comunicação. Essas decisões judiciais são como enxugar gelo, porque a gente está tratando o problema. E ainda, voltando para uma parte mais técnica do direito eleitoral, o que é ilícito na eleição é tomar atitudes que se transformem em votos, afinal de contas. E ter uma vantagem competitiva em ganhar a eleição. No caso do Bolsonaro, até é possível dizer isso, porque um dos argumentos que a acusação trouxe, que o Ministério Público destacou, aliás, o relator também, é que essa conversa sobre a desconfiança no processo eleitoral, ela dá voto. No caso do Francisquine, era difícil dizer isso, porque a votação estava encerrada quando ele começou a atacar a credibilidade. Ele teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em outubro de 2021, por afirmar, sem ter provas, que as urnas foram adulteradas nas eleições de 2018. Francisquine foi condenado em plenário, com seis votos a favor e um contra, por uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder político e de autoridade. Então, falar mal da credibilidade eleitoral, depois que a eleição aconteceu, não reverte em votos. Então, não seria caso de condenação. Mas, uma vez que o tribunal decidiu, está assentado o precedente. E acho que o presidente Bolsonaro, ali, saindo um pouco do direito e arriscando uma rápida análise política, que quem está no poder e tem a chance de reeleição dificilmente vai abrir mão disso. Se não for por vontade pessoal, vai ser por pressão de grupo. E, uma vez, na disputa, considerando pesquisas, intenção de voto, isso a gente vê na prática, no dia a dia, nas prefeituras, nos governos, é claro que os instrumentos de gestão se tornam também armas eleitorais. E, às vezes, são muito convidativos. E, se a derrota começa a se mostrar uma possibilidade, os riscos também, tomados, aumentam. A gente vai ficar de olho aqui, porque esse processo não vai ser algo rápido, como você mesmo mencionou. Enquanto isso, doutor Rafael Morgental, muito obrigado pela sua participação aqui no Al Ponto. Volte sempre e um ótimo fim de semana. Obrigada, professor. Um abraço. Muito obrigado a ti, Felipe, Carol. Mais uma vez, uma saudação aos ouvintes. Fico sempre à disposição. Esse foi o Al Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assine o globo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.